Tem muita gente criticando a pesquisa nesse momento aqui, o Bob Juliano, o Marco Zudi, e aí, qual que é a conclusão que você chega? Olha, veja o seguinte, tivemos eleição em outubro, o Datafolha errou, não é possível acreditar no Datafolha, é mais fácil acreditar no Papai Noel. Mas o Papai Noel tem boas intenções, o Datafolha não tem, essa é a diferença, primeira. É impossível, ele errou a eleição de outubro agora, não preciso falar 2014, que ele errou em 2014 também, deu vitória da Dilma no primeiro turno, como errou em 2012, nas eleições municipais, posso citar vários exemplos, um deles de Manaus. Isso o Datafolha não acertou nada, é que quando se aproxima da eleição, ele faz uma conta de chegada. Essa é a triste realidade e os dados demonstram isso, de forma inequívoca. E a grande questão é que essa pesquisa, se nós não sabemos o que vai acontecer amanhã e ninguém sabe politicamente, como é que é possível desenhar um cenário para 2018? Isso é picaretagem, é picaretagem. E a questão que se coloca é que esses nomes aqui, difícil, parte deles não estarão em 2018. E eles representam o velho, a marina, a omissa, inclusive, vírgula, omissa, inclusive. O cenário de 2018, se tiver, se a Lava Jato atingir, como se pressupõe, menos todo mundo diz, as outras 76 relações, atingir as principais lideranças do mundo político, o cenário vai ser outro, inclusive a forma de participação. Esses partidos, muitos partidos vão desaparecer para o bem do Brasil. Portanto, a pesquisa Datafolha é uma picaretagem.